E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Jasmine, meu milagre especial. Olá, Ana. Há um bom tempo eu... Gente, esse relato é de 2018. Há um bom tempo eu gostaria de lhe enviar esse relato. Mas sempre acontece algo que me impede. E somente hoje, às quatro da manhã, que finalmente consegui lhe escrever e enviar a minha história. Gente, eu fico com peso na consciência quando a pessoa enviou, assim, fez tudo. E eu tô lendo anos depois. Mas vamos lá. Ah, é de 2018? Ou eu que tô enganada aqui? É, é. Maio de 2018, acredito. Bom, mas antes da minha história, eu gostaria de pedir a quem está ouvindo esse relato que se inscreva no canal e deixe o seu like pra ajudar a Ana e o Matheus na comunidade desse maravilhoso trabalho que eles fazem. Muito obrigada. Bom, eu sou uma jovem senhora de 54 anos de idade que já passou por muitas coisas na vida. Já sofri e chorei muito, mas também sempre mantive a minha fé, pois sei que sou amada por Deus e principalmente por Nossa Senhora. E isso me dá muita força pra continuar. Apesar dos momentos ruins pelos quais já passei. Me chame de fulana, como você chama todas as pessoas que lhe enviam os relatos. Mas pra você, lhe deixo o meu nome. Tá bom, que será nosso segredo. Todos os nomes do relato estão trocados. Eu fui mãe solteira aos 17 anos, em 1982. O que ainda era um escândalo e muito mal visto na cidade onde eu morava. Eu fui criada na igreja católica e pra minha família, principalmente pra minha mãe, era uma grande vergonha a sua filha engravidar e não se casar. Mas o pai da minha filha não queria casar. E eu também não queria me casar com alguém obrigada, só por causa de um filho. Enfrentei aquela barra. Tive a minha filha. Terminei o meu curso de formação de professores. Continuei a frequentar a igreja onde eu fui criada. E recebi o apoio de muitas pessoas que pertenciam à minha igreja. Apesar das muitas críticas que também surgiram. Fiquei sozinha por muitos anos. Quase não tive namorados depois que a minha filha nasceu. Ninguém queria namorar sério alguém com filhos. Pelo menos os rapazes que eu conhecia pensavam desse modo. E assim, apesar de me sentir sozinha, inferiorizada e desprezada, eu segui em frente. Fui criando a minha filha e fiz a minha faculdade. Os anos se passaram e honestamente eu não queria saber de ninguém. O meu objetivo era trabalhar, estudar e dar uma vida digna para minha filha. Foi assim até 1993, quando eu conheci o Gustavo. A princípio eu não queria nada com ele. Ele era cinco anos mais novo do que eu e não queria me envolver com ninguém. Ainda mais com um moleque de 21 anos. Mas ele insistiu, até que conseguiu me dobrar e acabei me apaixonando por ele. Nós namoramos por um ano e meio, até que no final de 1994, descobri que eu estava grávida. Foi um grande susto, mas também foi uma grande felicidade. Com a ajuda das nossas famílias, montamos a nossa casinha e fomos morar nós três. Eu, o Gustavo e a minha filha, que para facilitar a leitura do relato, chamarei de Giovanna. Tudo ia bem. A gravidez estava transcorrendo sem nenhum problema. E descobrimos que o bebê seria um menino que receberia o nome de Gabriel. Porém, ao chegar no sexto mês de gravidez, eu passei a ter muitas dores. E, de repente, o bebê parou de se mexer. Eu fui ao meu obstetra e ele passou uma ultrassonografia urgente, onde foi constatada a morte do Gabriel na minha barriga. Ainda hoje, eu lembro do diagnóstico que estava escrito na ultrassonografia. Feto morto retido. A única solução era fazer uma cirurgia e retirar o meu bebê de mim. O obstetra, sem falar nada com o Gustavo, resolveu fazer uma curetagem, por ser um procedimento mais rápido. Porém, devido ao tempo gestacional, seria mais seguro fazer uma cesariana. Um procedimento mais demorado, mas mesmo assim, o médico optou pela curetagem. Durante a curetagem, o médico perfurou o meu útero, três vezes, e o meu intestino também. Foi necessária a intervenção de um cirurgião geral para a retirada de 25 centímetros do meu intestino e a colocação de uma bolsa de colostomia. Eu tive infecção generalizada, fiquei em coma durante três dias. Após esses dias, permaneci dez dias na UTI do hospital e depois mais 20 dias internada na enfermaria. Saí do hospital arrasada. Desenvolvi uma profunda depressão. A Giovana foi morar com a minha mãe e o Gustavo cuidava de mim. Foi um período de extremo desgaste para ele também, que acabou perdendo o emprego naquele momento. Eu fiquei com a bolsa de colostomia durante oito meses e, quando a retirei, fiz vários exames. E o médico me disse que dificilmente eu engravidaria novamente, porque havia muitas aderências no meu útero e dificilmente eu conseguiria manter uma gravidez. A depressão aumentou mais ainda. Eu não conseguia levantar da cama, eu só queria morrer. O Gustavo se manteve ao meu lado, mas também já não sabia mais o que fazer. E foi assim, até que uma das senhoras da minha igreja, que eu vou chamar aqui de dona auxiliadora, veio me visitar. Ela me deu a bênção dos enfermos e me convenceu a voltar a frequentar a minha amada igrejinha da minha infância, que eu também havia parado de frequentar após tudo que havia ocorrido. Aos poucos fui me recuperando, voltando a minha vida, ao trabalho e cuidando da Giovana. Da minha casa, e cuidando da Giovana, da minha casa e do meu marido, que foi a minha fortaleza naquele período tão difícil da minha vida. O Gustavo também conseguiu um novo emprego e a vida foi entrando nos eixos. Os anos passaram, mas a tristeza de saber que eu não teria mais filhos me acompanhava e eu não conseguia ser realmente feliz. Com o tempo, algumas coisas foram sendo descobertas e esclarecidas. A tia do meu marido, que era mãe de santo, contou para nós dois que havia tido uma visão e que lhe foi dito que o meu Gabriel morreu devido a um trabalho feito por um maledito que era apaixonado pelo Gustavo e pediu a minha morte e a morte do meu filho. Eu sou católica, mas respeito todas as religiões. E essa tia do Gustavo é uma pessoa muito séria e honesta no que faz. Por isso que eu acredito no que ela nos contou. Quanto ao Gustavo, ele nunca quis nada ou se interessou por outro homem. Mas o maledito era obcecado por ele e vivia cercando o meu marido e a minha casa, se fazendo de amigo e preocupado até que um ano após tudo o que aconteceu, ele sumiu. Foi descoberto cinco dias depois do seu desaparecimento que ele foi morto de uma forma super cruel por três rapazes num assalto e acabaram que esconderam o corpo. E até hoje, 26 anos depois, o corpo nunca foi descoberto. Ah, é isso que eu falo, mas como que sabe? O corpo nunca foi descoberto, mesmo os rapazes tendo confessado o que fizeram. Ah, então esses três assaltantes disseram o que fizeram e tal, mas nunca encontraram o corpo, mesmo eles confessando, mesmo dizendo aonde estava o corpo, alguma coisa assim. Bom, eu sinceramente espero que Deus o tenha perdoado e que ele tenha se arrependido de todo o mal que fez. Olha, gente, olha o resultado para os maleditos e maledites da vida aí que fazem trabalho pesado, principalmente para as pessoas, principalmente para inocentes. A conta vem e não é aqui que acabou não, pode ter certeza. Mas continuando, depois de quatro longos anos tentando engravidar, eu já havia perdido as esperanças de ter outro filho. Todos os meses eu esperava ansiosa o dia da minha menstruação e me decepcionava quando menstruava a cada mês e nada de gravidez. Então, em 1999, aconteceu um encontro da renovação carismática no Maracanã. Eu fui com o meu irmão, a minha melhor amiga, Glorinha, e o grupo da minha igreja, do qual eu fazia parte, e que a dona auxiliadora era a coordenadora desse grupo. Só o Gustavo não conseguiu ir porque estava trabalhando nesse dia. Foi um momento de muita fé e alegria. Estavam ali muitos cantores católicos que gostávamos de ouvir e também os padres cantores. Ana, eu não troquei os nomes dos padres porque eu não achei ser necessário, mas se você achar que seja, por favor, troque por mim. Não, não tem problema. Estavam lá o padre Marcelo, o padre Zezinho, o padre Jorjão, o padre Antônio Maria. No grupo carismático, estavam vários ex-integrantes do grupo de jovens, que fiz parte, e mesmo com todos na casa dos 30 anos, voltamos à nossa época de adolescência e juventude, ao cantar as músicas que tantas vezes embalaram os nossos encontros e reuniões. Quando o padre Antônio Maria começou a cantar a música Cura, Senhor, eu senti como se o meu corpo inteiro estivesse formigando e comecei a chorar. Quando ele cantou os versos Cura, Senhor, onde dói, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir, eu coloquei a minha mão sobre a minha barriga. E a minha amiga, Glorinha, colocou a mão dela sobre a minha. Que é a minha na barriga e a mão dela sobre a minha. Cadê? Me perdi. E aí nós choramos muito juntas. Eu não chorava daquele jeito há muitos anos, e quando dei por mim, vários daqueles meus amigos do meu grupo de jovens estavam abraçados a nós duas, chorando junto e pedindo a Deus o meu milagre. Na semana seguinte, durante a reunião da renovação carismática, novamente eu caí num choro compulsivo, que foi preciso que fizessem uma oração para que eu me acalmasse. No final do encontro, a dona auxiliadora chegou até mim e me perguntou por que eu chorava tanto. Então eu lhe disse que eu queria muito ter um filho, mas eu não conseguia engravidar. A dona auxiliadora me deu um sorriso e me perguntou se eu já havia pedido o meu milagre para a Nossa Senhora. E eu lhe disse que eu pedia sempre, mas que ela parecia não me ouvir, ou eu não merecia essa graça. Dona auxiliadora sorriu mais uma vez e me disse, vem comigo conversar com a nossa mãe. Na minha igreja tem uma capelinha ao lado do altar, onde fica a imagem de Nossa Senhora das Graças, que foi até a capelinha... Na minha igreja tem uma capelinha ao lado do altar, onde fica a imagem de Nossa Senhora das Graças. Acho que foi até a capelinha... Então acho que acompanhei a dona auxiliadora até a capelinha. Até essa capelinha. Ao entrarmos na capelinha e nos ajoelharmos diante de Nossa Senhora, dona auxiliadora disse as seguintes frases que jamais esquecerei. Minha mãe, eu já lhe pedi tantas vezes o seu auxílio e todas as vezes a senhora me ajudou. Eu venho lhe pedir agora por essa menina, que amo como filha. Mãezinha, quando eu pedi a senhora... Quando eu pedi a senhora que não me desse mais filhos, porque eu não teria como cuidar deles, a senhora me atendeu. Agora eu lhe peço, os filhos que eu não tive e estão com a senhora, dê para essa minha filha cuidar por nós duas, pois sei que ela cuidará com todo o carinho e amor com todo o carinho e amor que dei para os meus filhos. Naquele momento, mais uma vez eu senti todo o meu corpo formigar. Parecia que um peso imenso saía das minhas costas. Mais uma vez eu chorei e dona auxiliadora me abraçou e me perguntou se eu acreditava. E eu respondi que sim. E ela me disse que também acreditava. Um mês depois, eu estava grávida. Na capela, durante a oração, eu sentia um forte cheiro de jasmin. Apesar de não ter nenhum jasmin lá naquele momento e durante toda a minha gravidez, sempre que eu rezava pedindo a proteção do meu bebê, o cheiro de jasmin tomava conta da casa inteira. E além de mim, todos que estivessem na casa sentiam esse cheiro. E não havia jasmin em nenhum local perto da minha casa. A gravidez foi tensa, pois eu estava muito preocupada em perder o bebê. Mas eu não tive nenhum problema físico. Só o emocional mesmo que chegava aos picos da ansiedade a cada ultrassonografia que eu fazia. Ao final dos nove meses, foi feita a cesariana e a minha bebê, o meu jasmin, nasceu. Jasmine é o meu bebê arco-íris, o meu milagre e o meu grude. Hoje é uma linda jovem de 21 anos, estudante de medicina e noiva de um ótimo rapaz. Giovana se casou, é professora como eu e há seis anos me deu um neto, Rafael. E o meu milagre foi completo, porque quando Jasmine estava com oito meses de idade, descobri que eu estava novamente grávida e a Sofia nasceu. Quando a minha caçula, Sofia, nasceu, eu fiz a laqueadura das trompas e a minha obstetra me disse que não entendia como eu engravidei sem nenhum tratamento de fertilidade, pois o meu útero é cheio de aderências e as trompas estavam bloqueadas. Sendo que a direita era totalmente obstruída e a esquerda tinha uma passagem milimétrica que dificilmente um óvulo passaria. Eu respondi a ela que era a graça de Nossa Senhora e que as minhas meninas são os presentes que ela me deu. Ana, eu sou muito abençoada pelas filhas que tenho. Sofia tem 20 anos e está fazendo psicologia e é o meu outro bebê arco-íris, meu outro milagre. Glorinha continua sendo minha grande amiga e a irmã que eu não tive, mas que a vida me deu. Dona auxiliadora faleceu há alguns anos, mas tenho certeza que está com os anjos ao lado de Nossa Senhora que ela tanto amava. Continuo com o Gustavo até hoje e ele continua a ser o meu companheiro e fortaleza em todos esses anos e pelos tantos percalços da vida que já passamos juntos. Gostaria de deixar para os assombrados um recado. Nunca percam a sua fé. Acreditem e peçam, independente da religião de cada um de vocês. A fé é poderosa e você receberá de acordo com o seu merecimento e a fé que você tem. Um grande beijo para você, Ana, para o Mateus, para os filhos, para os assombrados e para as famílias. Que Nossa Senhora abençoe a todos vocês. Agora é só para mim. Ou não? Não, está tudo certo. Ai, gente, é muito bom também ver um relato de coisa boa. Não é? Não é? É, espera aí. Então, é legal ver isso, que o sobrenatural não é só aquelas coisas ruins. Ah, do capiroto fazendo isso e daquilo outro. Ah, é porque teve muita coisa ruim ali, que ela não focou nisso. Né? Teve um maledito que se deu mal também. Enfim, mas... Há o sobrenatural do lado bom da coisa. E é importante mostrar isso também. Ok, espero que tenham gostado. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau.